Música Vai para o Atalhã, vai para o Atalhã Vem para cá Vem para cá Vem para o Pinceiro Vem para o Pinceiro Vem para o Pinceiro Vem, vim Vai para o Gaiota Cadê os Cabo Forrozeiro? Vem pro Pinceiro Vem, vem, vem Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vai, moçada, forrozeiro, vem pra cá, vem pra cá Puxa mais sucesso, JZ Puxa A coxa este negócio An, an, an A coxa mais O rão do interior tem que ser pegado E aí E prepara o som Se é que quando vai tocar Com o juzinho na terra Pra cá pra balançar As mulherada tô danzando Que não tem homem pra dançar A tacinha igual rei Quero ver Tá limpinho, né? O Luciano acabou De chegar Pois quem tem o cintura mole Quem dançar é pra cá A tacinha igual rei Vem, vem, vai Tando Mudada 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 no chão Puxa, menino Chame, porra Tô, tchau, tchau Tô, tchau Tô, tchau Tô, tchau Tô, tchau Tá bom Vamos, tchau E prepara o som Joga o jeito, vem pra cá Pegue logo uma gracial Pra você se viagar Pegue de mim, vem aqui O país é rosto e não quer dançar A tacinha igual rei A galera vai Tô, tchau, tchau Vem, vem, vai Puxa mais sucesso Puxa, puxa, puxa Pra não ter sucesso Eita porra Agora eu tô gostando de ver Agora se perderam é vergonha E lá vem ela Puta bonitona Galera do Pacuri tá com nós Pra você tá lá com a seca Puxa